Há algumas semanas, os amigos Ana Clara e Bruno decidiram fazer a diferença. Pediram permissão à coordenação da escola e de sala em sala fazem uma campanha para convencer colegas que já têm 16 anos ou mais a tirar o título de eleitor. Por ser realmente um ano eleitoral onde as pessoas se preocupam mais ainda com o título, principalmente com 16 anos, nós reorganizamos as nossas ideias e fomos de sala em sala falando para os nossos colegas. Ana Clara e Bruno já estão providenciando o documento. Ela faz 16 anos em breve e não abre mão de participar das eleições em 2022. Ainda tenho 15 anos, mas até maio vou fazer e vou tirar meu título com certeza. Bruno dá até dicas para quem quer fazer o título eleitoral. Tem duas opções para poder fazer o título, que é a opção do presencial, que vai no VaptVup, te leva seus documentos pessoais e você retira o título físico. E também tem o online pelo site Título Net, que você coloca suas informações e aí já gera o seu título, só que infelizmente não recebe o presencial. Então tem que baixar o aplicativo do e-título e com esse aplicativo você já tem o seu título já no telefone. Eu estou curiosa para saber que a faixa etária dessa turma, né? Quantos aqui já completaram 16 anos? Vamos levantar a mão. Olha, já tem muita gente com 16. Agora, vocês que já tem 16, quem já foi atrás de providenciar o título? Então já temos um, dois, três, quatro, cinco. Eu sempre tive muita expectativa de trabalhar na política brasileira, então eu decidi ir atrás logo assim que fiz os 16 anos, para participar de todas as eleições possíveis.